Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos lá de mais um deck que o Peter me mandou, o Peter Hush. Esse deck, gente, eu já abri, tá curiosa? Então, vai ser uma resenha. É Kit Erys Tarot, não sei se essa é a pronúncia correta, mas é aquele deck que ele vem com escritos. Então, é um deck voltado para quem está começando mesmo, né, nessa jornada aqui de tarot. É um deck da US Games. É um deck todo em inglês, tá? E a edição dele, pra quem não sabe, o Peter tá trazendo pra gente a possibilidade de a gente adquirir decks que são de edições antigas. Então, é uma relíquia, é uma raridade, né? Aqui, ó, nós temos opções de tiragem, né, alguns spreads. Aqui nós temos a apresentação do próprio deck. Esse é o verso que eu achei lindíssimo, inclusive. E eu não me recordo aonde que eu vi. Eu vi em algum lugar a data de publicação desse deck. Só não tô recordando agora onde foi que eu vi. É um deck, gente, que ele não vem com livreto, porque ele é autoexplicativo, né? Não lembro agora se foi nas cartas. Ah, foi aqui, ó. 1999 a edição desse lindão. Vamos falar da qualidade das cartas? Vamos. É uma qualidade... é um papel, mas é um papel de uma qualidade muito boa. Aqui tem uma certa diferença dos decks que normalmente eu tenho da US Games. Mas não é uma diferença gritante, não. Ainda continua sendo uma excelência, né? Uma qualidade excelente. Tamanho das cartas. Eu tô olhando aqui do meu lado. Um deck de tamanho mais tradicional. Eu peguei aqui o Tarot do Contos de Fadas. E percebam que tem exatamente o mesmo tamanho. Então, é um tamanho tradicional, tá? Pra quem joga de forma invertida, super dá esse verso, nos possibilita isso. Eu não jogo de forma invertida e já já eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu vou passar rapidamente as cartas, porque aqui são cartas bem tradicionais. E vocês já têm bastante conteúdo aqui no canal a respeito, né, de decks tradicionais. Então, só pra não ficar repetitivo. Mas uma coisa que eu quero apresentar aqui pra vocês. Vamos lá. Pra quem está aprendendo. Na parte de cima, nós vamos ter a caída normal da carta, né? Então, a carta como ela se apresenta. E na parte de baixo, nós vamos ter a leitura de forma invertida, tá? E aí, no caso, a leitura invertida é quando o próprio arcano sai assim de ponta cabeça. Essa é a premissa desse deck. Eu traduzi algumas cartas. Essas cartas, então, são indicações, né? São frases que dão um norte, é isso. Essas cartas vão trazer escritos que dão um norte do que pode ser interpretado, né? A respeito dessa carta. Aqui, por exemplo, na carta do mago, tá falando de um personagem que tem um poder pessoal. Um arcano que está falando do poder de ação, de manifestação, né? As pinturas escolhidas para colocar aqui na parte central são pinturas do Universal Hydraide, que tem uma pintura como se fosse a lápis. É uma pintura que eu gosto muito, inclusive. Eu sou apaixonada pelo trabalho de Pamela Coma, né? Então, eu tenho vários decks tradicionais aqui. Alguns eu presenteei, né? Algumas pessoas queridas. Mas ainda, mesmo assim, dando de presente para algumas pessoas, ainda tenho bastante deck tradicional, porque eu sou louca pelo trabalho de Pamela Coma e Edward Wade. Eu acho que eles foram singulares no que eles colocaram como proposta. E, assim, aquilo que é verdadeiro ganha força, ganha raiz, né? Quantos anos não se passaram e esta continua sendo a maior escola de taromancia. É a arte mais utilizada, desenhada por eles. Agora, vamos lá. Eu vou falar para vocês o porquê eu, Juliana, não leio de forma invertida. O tarô, ele é muito bem explicado. Ele é muito bem subdividido. Então, nós temos nos 22 arcanos maiores a busca pela árvore da vida ou até mesmo a árvore da morte. Nós vamos ter a busca das virtudes ou a perda do nosso próprio caminho. Nos arcanos menores, está descrito, dedilhado, destrinchado, como que vivenciamos isso nos quatro níveis da existência, ou seja, nos quatro elementos. A caída de carta invertida, ela vai, na minha visão, tá? Tem pessoas que pensam de formas diferentes e está tudo certo. Aqui eu vou colocar a minha percepção de forma muito respeitosa. Se você quiser discordar, fique à vontade, tá? Aqui não é nenhuma verdade absoluta, até porque a verdade absoluta não existe. Só peço que sejam respeitosos. Se utilizar de algum termo perjurativo ou algo do tipo, você será exposto, ok? Eu vou te usar, né, de exemplo, para, inclusive, trazer uma forma de visão diferente. Uma forma de visão de que você pode falar tudo aquilo que você pensa, desde que você saiba falar, desde que você tenha respeito ao falar. Ok? Então, vamos lá. Eu não jogo de carta invertida porque, na minha opinião, as cartas invertidas, elas servem quando eu não consigo ter o discernimento de entender quando aquela carta, ela está falando de forma positiva ou negativa. Por que que isso se dá? Agora vamos aqui para o naipe de espadas. Por que que isso acontece quando eu não sei fazer a pergunta? Quando eu não sei o que estou buscando? Quando eu jogo de forma muito aberta, sem colocar um direcionamento ali? E aí eu vou ter uma dificuldade de discernir se a carta é positiva, se ela é negativa, se ela está me dando uma resposta positiva, se ela está me dando uma resposta negativa. Porque, às vezes, um não, ele é dual, né? É um não que a gente quer muito ouvir. Ou, às vezes, um sim, é um sim para uma grande tragédia na nossa vida. Então, eu acho que as cartas invertidas, elas acontecem quando eu não sei formular a pergunta. Quando eu não sei pensar, discernir a respeito daquilo que estou buscando. Aí, as cartas invertidas, elas vão auxiliar nesse aspecto. Como eu parto da premissa que tudo aquilo que preciso saber, eu preciso parar, pensar, refletir, discernir, para que minimamente eu consiga formular uma pergunta? Então, eu, Juliana, não jogo de forma invertida. Então, essa parte aqui de baixo, para mim, será obsoleta, não vou utilizar. Porque eu sei fazer a pergunta. Eu penso antes de formular a pergunta. E aí, não há necessidade nenhuma do tarô me nortear se é positiva, se é negativa a resposta. Porque eu, pautada na minha pergunta, sei exatamente como extrair a resposta. E isso é prática, tá, gente? É muita prática. Um outro motivo pelo qual, inclusive, esse é o mais importante, eu diria, que eu não leio, né, pelo qual eu não leio de cartas invertidas, é que eu leio de forma intuitiva. O que que é uma leitura intuitiva? Bom, meus amores, eu vou fazer uma aula aberta com o lançamento da minha nova turma de tarô no dia 15 de agosto 2024, não sei quando que você estará assistindo esse vídeo, então é importante dizer essa data. Eu vou lançar o meu novo curso e eu vou dar uma aula aberta, aula, aula mesmo, aberta. Não é marketing, não é uma aula de encheção de linguiça. Eu vou, literalmente, como sou em aula, vou dar uma aula para vocês, tá? E eu vou abordar, principalmente, esse aspecto da intuição. A intuição, ela só se faz possível quando você olha para a figura e entende o que está vendo. Eu não tenho como entender de forma intuitiva algo que se apresenta de ponta cabeça, eu, Juliana. Existem pessoas que sim, eu não consigo tirar uma mensagem de uma imagem que, para mim, é entendida de forma distorcida. Para que eu possa ler de forma intuitiva, eu preciso olhar a figura como ela se apresenta. Por isso que é tão importante, quando vamos fazer uma leitura intuitiva, a gente também fazer o exercício de formular a pergunta. O nosso consulente, ele não tem essa obrigação, mas nós, quanto cartomantes, quanto tarólogos, temos, né? E aí, a leitura intuitiva, ela só se faz possível através da leitura da imagem. Não tem outro caminho. Qualquer outra coisa, você pode ter, claro, evidência, evidência, enfim. Mas, se você quer desenvolver uma leitura tecnicamente intuitiva, isso é técnica, tá? Você precisa se conectar com a figura como se apresenta. Um pintor não pinta, a menos que essa seja a proposta, ele não vai fazer uma pintura de ponta cabeça. Mas, ele tem um sentimento quando coloca o desenho ali, cada traço, aquilo foi sentido. E ele buscou no desenho uma maneira de representar o seu próprio sentir, entende? Então, quando a gente olha para a pintura, a gente consegue extrair esse sentir. Isso é uma leitura intuitiva. E que eu vou abordar de forma mais detalhada, claro, nessa aula aberta que eu vou ministrar para vocês no dia 15. Se você já está, já passou dessa data e está vendo esse vídeo agora, dá uma olhadinha aí na playlist. É só buscar aula aberta, curso de tarô com Juliana Castro. Que você vai encontrar essa aula porque ela vai ficar salva, ela vai ficar gravada e aberta aí para vocês, tá? Aqui nós já estamos no final, né? Do naipe de paus, cavaleiro, rainha e rei. Interessante dizer, gente, que apesar desses decks que o Peter está trazendo para a gente, né? Nos dando a possibilidade de ter acesso. Serem cartas tão antigas, imagina, gente, 1999, né? As cartas estão num estado de preservação sensacional. Lacradas no plastiquinho, sabe assim? Um cuidado, um capricho muito grande. Se você quiser saber os decks que o Peter tem para venda, é só olhar aí na descrição do vídeo. Tem o arroba do Peter, da sua rede social. Lá na rede social dele, você vai poder chamá-lo no direct, perguntar para ele, fazer a sua compra com ele. E acompanhe ele no store. Porque todos os dias ele está postando. Eu já olhei por dois dias seguidos, porque eu estou namorando os decks ali, estou namorando. E todos os dias ele posta todos os decks que ele tem. Inclusive, hoje ele postou promoção. Então, alguns decks baixaram de preço. Imagina você poder ter acesso a decks que não existem, nessas edições mais no mercado. E num preço que cabe no bolso. E ele agora facilitou com parcelamento também. Então, é só olhar o arroba que está aí na descrição do vídeo. Eu adquiri uns, ganhei outros. Vai chegar mais um semana que vem. Que eu escolhi a dedo. Pelo menos mais um vai chegar a semana que vem, gente. Que eu escolhi a dedo, comprei. E é, inclusive, esse que eu comprei a surpresa. Então, se você quiser saber qual é, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Que a qualquer momento, semana que vem, esse vídeo pode subir para o ar. É um deck belíssimo e que eu procuro ele, ó. Tem muito tempo, não encontra mais para vender no mercado. Consegui encontrar com o Peter. Olha que delícia. Vou realizar mais um desejo. Mais um sonho da cartomancia. Tenho alguns aí ainda. Mas esse é mais um que eu consegui realizar, que eu consegui conquistar. E agradeço o Peter por isso. É só entrar em contato com ele lá. Você vai adorar. E ele é muito mimoso. Mimoso no sentido de caprichoso, sabe? Ele manda para a gente num capricho muito grande. E sempre tem um mimozinho, um incenso, alguma coisa, um chaveiro, enfim. Ele sempre dá algum mimo, algum presente quando você faz alguma compra com ele. Vamos para o naipe de ouros. Percebam que são cartas bem tradicionais mesmo, né? Não tem nenhuma modificação. E eu acho interessante. Se você lê inglês, eu acho interessante porque esse deck vai te dar um norte, um pontapé inicial, né? Se você, nesse momento, não pode fazer um curso. Porque existem informações que você só vai aprender em curso, gente. Fim. Mas, se nesse momento você não está pré-disposto, não está afim de fazer um curso, mas quer aprender, esse deck aqui é uma boa opção. Desde que ou você saiba o inglês, né? Porque ele é todo inglês. Ou você tem a pré-disposição de traduzir as cartas. E hoje isso não é desculpa, né? Nós temos o Google Tradutor aí e outras ferramentas de tradução, outros aplicativos de tradução que facilitam todo o processo. Cartas da Corte. Opa! Rainha pulou. Rainha. E rei. Eu amei. Acho muito bacana, muito válido para quem está começando essa ferramenta maravilhosa. Eu amei esse verso, gente. Ficou um verso vivo. E dá um efeito bonito na mesa, ó. Desliza super bem. Eu não falei da finalização da carta, né? Ela tem um brilho muito característico da US Games, que é quase fosco. Tem um laminado bem sutil para fazer com que as cartas durem, mas sem ficar aquele gloss excessivo, sabe? Vamos embaralhar. Embaralha super bem, ó. Você pode embaralhar de forma bruta. Não tem problema nenhum. Eu já embaralhei. Eu já fiz o teste antes. Não fica marcado, não danifica, nem nada. Aqui também é super fácil. Eu estou com tanto frio, gente. Eu não estou sentindo meus dedos. Vou embaralhar mais uma vez, ó, para vocês verem. E assim também, para quem gosta, eu gosto bastante, embaralha super bem. E vou provar para vocês, ó. Super bem embaralhado. Uma carta de altíssima qualidade. Recomendo, Peter. Obrigada. Gratidão pelo presente. Eu amei. E repito, se vocês quiserem comprar este, ou quaisquer outros decks que o Peter tenha lá, opa, que o Peter tenha disponível, é só entrar em contato com ele através do arroba que está na descrição do vídeo e vê lá o que ele tem de precioso à disposição para a gente poder comprar. Tá certo? Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Um grande beijo no coração.